Olá, pessoal! Vou facilitar a vida de vocês mais uma vez. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a multiplicação por 11 de uma maneira muito fácil. Vamos lá! 11 vezes 32. O primeiro e o último disto sempre repete. 3 e 2. Deixando um espaço no meio para fazer a soma de 3 mais 2, 5. 352. De novo! 11 vezes 71. 7. E o 7 mais 1, 8. 11 vezes 89. Perceba que a soma dos dois números é igual a dois dígitos. Vamos lá! O último sempre repete. Agora, só somar. 8 mais 9, 17. 7 aqui, 1 aqui. 8 mais 1, 9. Agora, mais uma vez só para gravar. Repete o último número. 7 mais 3, 10. 0 aqui, o 1 em cima do 7. 7 mais 1, 8. 803. Agora, com 3 dígitos, vai começar a dificultar um pouquinho. Não, não vai não, né? É a mesma coisa. O último repete. 7, 9, 8 mais 9, 17. O 7 aqui, o 1 em cima do 8. 7. 7 mais 8, 15. Com 1, 16. 3 aqui, o 1 em cima do 7. 7 mais 1, 8. Viu como é fácil? Não tem erro. Pode até conferir na calculadora. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!